Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 a estadual, a federal ou a municipal, que é lá na indústria onde sai esse produto. Além do prazo de validade, os fiscais também verificam as condições de armazenamento e embalagem. Eles também estão preocupados com a origem do produto, com o selo que comprova essa origem, que pode ser municipal, estadual ou federal. No caso das carnes embaladas a vácuo, esse selo do Ministério da Agricultura é obrigatório. Aqui eles encontraram carnes com uma coloração diferente e alguns lotes foram recolhidos para análise. Nós não temos nada para esconder, não temos nada para estar tudo disposto aqui. A Anvisa recolheu os produtos para análise e nós vamos aguardar ansiosos esse resultado da análise. Eles também verificaram produtos processados, como presuntos, salsichas e carnes de hambúrguer. E identificaram que peças inteiras foram cortadas para facilitar a venda, o que não pode ser feito. Nesse aqui, ele fatiou onde está a validade da peça. Ele pegou a peça e fatiou. Ou seja, o prazo de validade pode mudar, né? Pode mudar, pode mudar o prazo de validade. Então ele pegou o original, que poderia estar vencido ou não, fatiou e aí perdeu total garantia para o consumidor. O consumidor não sabe qual é realmente a garantia, a validade desse produto. Vários materiais foram recolhidos. Se alguma irregularidade for encontrada em um dos estabelecimentos fiscalizados, multas e outras penalidades vão ser aplicadas. Para o consumidor, esse tipo de fiscalização precisa se repetir com mais frequência. Teria que ser feito isso constantemente. Só quando surge um problema desse, é que a fiscalização bate forte. A preocupação com esses produtos aumentou depois da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que investiga fraudes em carnes produzidas em 21 frigoríficos, vendidas no Brasil e no exterior. A operação chegou às principais empresas do setor. Segundo a Polícia Federal, fiscais do Ministério da Agricultura recebiam propina para liberar licenças sem realizar a fiscalização adequada nos frigoríficos. E, além disso, a investigação apontou que eram usadas substâncias químicas para maquiar carne vencida. Tudo isso deixou o consumidor preocupado. E agora o cuidado redobrou. Sempre abro a embalagem. Eu pergunto sempre se eu posso abrir, porque eu já tive problemas anteriores, há alguns anos atrás, com as carnes de hambúrguer, né? Mas agora não. Agora eu sempre dou uma olhada. Eu penso o seguinte, é muito complicado e realmente o dono do supermercado disse ali que a carne foi recolhida para análise. Significa que ela está estragada? É óbvio que não. Não significa que ela está estragada. Significa que os fiscais vão fazer isso, vão pegar amostras de todos os supermercados para analisar a procedência e a qualidade daquela carne. É muito complicado eu falar disso, porque numa hora dessa que eu vejo uma explosão dessa de denúncias e de um monte de falta de respeito com o consumidor, o que vai fazer com que essas pessoas respondam a processos criminais, é importante também que se diga. Eu não como carne há quase um ano e meio e nessa hora eu dei graças a Deus de não comer. Por quê? Porque todo mundo não tem que comer carne? Claro que não. Então, nessa hora a gente se sente um pouco aliviado por não ter sido enganado. Agora, tem que levar em consideração aqueles consumidores que usaram essas carnes, que consumiram essas carnes, que gastaram uma fortuna com o mídia, gastaram uma fortuna contratando pessoas caríssimas para poder fazer passar de bonzinho na mídia, fazer passar de bonzinho para os consumidores e no fundo, no fundo, eles estavam vendendo gato por lebre. Essa que é a realidade. Então, a gente precisa avaliar muito todo esse contexto. A gente precisa levar em consideração o que é a indústria alimentícia. E aí eu não tenho medo de dizer. Tem muitos alimentos que são colocados para o consumidor que são alimentos, sim, nocivos a longo prazo. E aí eles dizem lá, usar com moderação. E acabam colocando para a gente uma responsabilidade que são deles. Não somos nós que temos que usar com moderação isso ou aquilo. Eles é que tem que colocar um produto com segurança alimentar nas prateleiras dos supermercados. A gente precisa entender o que é saudável. O corpo da gente é o nosso meio de viver. A gente não tem como tirar a nossa alma e colocar num tubo de ensaio, não, para poder sobreviver de outro jeito. A gente não pode botar coisa estragada para dentro da gente. E eu falo isso também ouvindo e me conscientizando. Porque eu sou uma pessoa que eu adoro comer um doce. E o doce é um veneno. O açúcar branco é um veneno para o corpo. Ah, mas tem que consumir com moderação. Qual é esse limite? Onde é que está essa moderação? Onde é que está aquele momento em que eu saí da moderação e exagerei? O que é o exagero para um e o que é o exagero para mim? Então, nós estamos num período da vida, da humanidade, que todo mundo está voltando o seu pensamento, o seu comportamento, para o cuidado com o corpo. E esse cuidado não tem só que estar voltado para a vaidade, para um corpo sarado, um corpo bonito, um corpo que não vai fazer feio na praia. Ele tem que estar principalmente voltado para a saúde e a longevidade. Nós precisamos aprender a consumir alimentos não só pelo gosto, pela saúde, ou preparar e acostumar o nosso paladar a alimentos saudáveis. Todo mundo fala, hum, ah, uma picanha, aquela capa de gordura derretida, é gostosa sim, mas faz bem a nossa saúde? Ah, uma vez ou outra não faz bem, uma vez ou outra não faz mal. O que é esse uma vez ou outra? Quantas vezes na semana é uma vez ou outra? O que é você que tem 50, 60 anos que todo domingo faz o churrasco? O Chris está me ameaçando me tirar do ar aqui, porque ele adora uma picanha com capa de gordura. Mas a gente tem que avaliar o contexto da nossa vida, o que a gente quer para o nosso futuro. É inevitável que nós saibamos conduzir a nossa vida com saúde e não cair nas armadilhas da indústria dos alimentos. É uma indústria, é uma indústria que coloca muito sal na nossa comida, é uma indústria que coloca muito açúcar na nossa comida, é uma indústria que coloca muito corante, muito conservante. E a nossa saúde fica onde? Eles estão preocupados com a nossa saúde? Não. Quem tem que se preocupar com a própria saúde é cada um de nós, somos nós. Nós é que devemos nos preocupar com a nossa saúde, dizendo não para determinados produtos, dizendo não para determinados alimentos e tentar manter a linha. E quando eu digo isso, eu falo para mim também, porque eu também preciso aprender com isso. Eu também preciso aprender que açúcar demais faz mal, doce demais faz mal, dar esses deslizes faz mal. E olha que eu sou uma pessoa preocupadíssima com a minha alimentação. Como muita verdura, como muita salada, como muita fruta, fico pegando no pé do Ivan Nascimento quando a gente sai, porque é a nossa vida que está em jogo. São anos de vida que a gente precisa saber, se a gente vai ganhar lá no final, se a gente perdeu aqui no início. É a expectativa de vida que a gente tem, que tem que ser saudável. Uma vida com qualidade. Porque não adianta também viver 90 anos e trevado, numa cama sem conseguir limpar o próprio bumbum. Eu sempre digo isso, eu tenho que envelhecer com saúde, com condições de ter dignidade. Quando eu não tiver mais dignidade, eu não quero que ninguém cuide de mim. Até porque eu não sei nem se eu vou ter filho, quem vai cuidar de mim? Então, é importante que nós sabemos hoje o que nós queremos para amanhã. E gente, vou dizer uma coisa para vocês. Exceder na alimentação é uma sentença de morte a longo prazo. Eu também não tenho medo de dizer isso, porque eu tenho muitos amigos caros do meu coração que perderam a vida por causa de excessos na alimentação. Comer gordura demais, açúcar demais, sal demais e acabaram morrendo. E eu não tenho medo de dizer isso. Então, nós precisamos ter... Isso não é classe social, não é ter dinheiro ou não ter, não é nada disso. Porque você ter uma hortinha de tempero na sua casa é muito mais saudável. Você abrir mão, vez ou outra, de alimentos com muito hormônio, como é o caso do frango hoje em dia, alimentos com muito remédio antibiótico para poder manter a carne limpa. Então, a gente tem que ter cuidado. Tem, tem que fazer... Não, senhor, não concordo com isso, não. O diretor está dizendo aqui que a verdura é muito cara. E, mano, se a dona de casa não tem condições de ter isso, não. Tem, tem como fazer uma plantação do mortinho na sua casa. Tem como fazer. Então, eu acho que você tem que tentar dar um jeito na sua vida de ter mais condições de alimento. Tem que ter mais condições. Porque o biscoito também é caro, né? São 11 horas, 11 horas de... Ovo é um alimento saudabilíssimo. O diretor está dizendo aqui, tem que comer o que de sobrevivência. Ovo com salsicha. Tira a salsicha e come só o ovo. O ovo é o alimento mais completo que tem depois do leite materno. Pode fazer uma farofa de ovo, viu? Porque a farofa é da mandioca e é bem saudável, tá? Só para dizer. 11 horas e 53 minutos, você que tem do outro lado. Tem que comer pela frente, diretor. Você pode não acreditar, mas o preço de alguns alimentos, como o feijão, está mais barato. Foi por conta da queda da inflação. A gente está falando aqui de comida, está falando de alimentação. E a queda da inflação deu uma maneirada na cesta básica. Considerando aí a maior queda dos últimos 17 anos. Olha só. Você que tem do outro lado vai acompanhar agora a reportagem do feijão, que já foi o vilão da cesta básica. E não foi nenhuma nem duas, foram várias vezes. São 11 horas e 53 minutos. Vamos acompanhar aqui na tela. Roda para mim. Quando se fala em inflação, já sabe que de uma hora para outra, tudo pode acontecer no bolso do consumidor. O que preocupa é quando essa inflação ocorre por uma questão de demanda. Ela ocorre porque as pessoas, sem dinheiro, por estarem desempregadas, pelo sistema estar totalmente desativado, como o caso brasileiro, onde nós temos 60% da nossa capacidade produtiva parada, aí as pessoas, sem dinheiro, não compram. Não comprando, gera uma crise de demanda e o produtor é obrigado a diminuir o preço. E dessa vez, o setor de alimentação foi o mais afetado, com a queda na inflação de 0,33% em fevereiro, considerada a menor nos últimos 17 anos. Na prática, os preços, pelo menos por enquanto, estão assim. O quilo do feijão carioquinha custava R$ 10,00 em janeiro. Hoje, sai em média R$ 5,00. O feijão preto custava R$ 8,00 e pode ser encontrado por R$ 6,00. O quilo do alho caiu de R$ 25,00 para R$ 23,00. O preço da batata também apresentou queda, de R$ 4,50 para R$ 3,00. A cebola baixou de R$ 3,50 o quilo para R$ 2,00 em média. A pesquisa feita pelo GES mostra ainda que o tomate também está na lista. Só que, pelo visto, o precinho camarada do quilo durou só até o mês passado. Ele subiu de R$ 3,00 para R$ 5,00. O tomate, tudo que vem de fora, a gente sente essa diferença no valor, né? Porque um dia está um valor, outro dia está outro. Nunca é um valor fixo. A queda no preço de alguns alimentos contribuiu também para a redução no valor da cesta básica aqui em Manaus. Hoje, ela custa em média R$ 395,00. No mesmo período do ano passado, ela custava R$ 437,00. Apesar da boa notícia, não se pode comemorar ainda a estabilidade dos preços. O custo do frete, o custo de impostos, o custo do pagamento do motorista do caminhão que traz, tudo isso aqui está trazendo um ônus para o preço e, queira ou não queira, está alimentando também a inflação. Os reajustes nos alimentos afetam diretamente muitos trabalhadores. Tem dia que a cebola está a R$ 2,00, tem dia que está a R$ 4,00. Chicora, hoje estava R$ 2,00, outro dia está R$ 1,00. Esse aqui um dia está R$ 3,00, outro dia está R$ 2,00. O senhor sentiu alguma redução realmente ou não? Está comprando mesmo? Não senti não, nada não. Mesmo preço, está do mesmo preço. Quem vai ao supermercado também percebe isso. O seu Nilson, há três meses, gastava R$ 1.200, hoje R$ 900, depois de muita pesquisa. Nós teríamos que produzir mais, nós teríamos que ter elementos no interior para subsidiar a capital de outros alimentos. Mas, até hoje, nós continuamos importando os alimentos do sul, do sudeste e até do nordeste. Essa insatisfação dos consumidores e o sobe e desce dos preços que preocupam os comerciantes. Porque eles que levavam um quilo, passaram a levar meio quilo, R$ 2,00, R$ 3,00, todo tipo que a gente vendia, né? Para ficar todo o tempo vendendo. Não é fácil não, viu? Mas eu acredito que dá para mudar sim. Olha só, gente, são 11 horas e 57 minutos e o seu Nilson falou uma coisa certa e séria. Nós precisamos investir mais no nosso setor de agricultura. Nós precisamos investir mais no pequeno agricultor que estão em ramais, que estão sem condições de trafegabilidade. Ramais que não conseguem escoar a mercadoria, exatamente como o Cris Loleiro está aqui me ajudando. Não consegue escoar a produção rural, que não é mercadoria, é produção rural. Não consegue botar para a feira, chegar à feira, para poder vender um produto, uma cebola, um tomate, uma batata, um alho ou um limão mais baratos. Não consegue, não consegue, porque não tem estrutura. E isso é um crime, isso é um pecado. O dia que o Ministério da Agricultura realmente se comportar valorizando em cada região os seus produtores rurais e incentivar isso em cada região, essencialmente região como a nossa, que é tão difícil de ter acesso, já que a única BR que dá acesso para o mundo inteiro está em uma estrutura precária. Por enquanto, esperamos que isso seja resolvido, mas ainda está em uma situação precária. Então a gente vê aí uma problemática que precisa ser trabalhada em cada região, principalmente na região norte. 11 horas e 58 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, vem cá comigo que tem uma dica, viu? Que situação, né? Que conversa? Que conversa é essa, né? Aí a gente fala aqui de alimento, fala de dieta, fala de controle alimentar, fala de comer um pouco mais de comida saudável, como frutas, verduras, e a gente fala sobre dieta e shape. Vamos lá manter esse corpo sarado aí em 2017? E se não está com o corpo sarado, dá para ficar ainda, hein, até 2018. Vamos cumprir as promessas de dezembro. Vem cá, 11h59, vem cá comigo. Gente, olha só, nada de 2017 terminar e a gente está ainda gordinha, hein? Vamos lá, não tem milagre para ter um corpo perfeito, não. Mas na guerra contra a balança, eu conheço uma dupla que vai resolver o problema da gordurinha aí localizada, hein? Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu adoro o Lipomax porque ele funciona mesmo. Eu tomo comprimido e como eu tenho uma vida super corrida, eu às vezes substituo o jantar pelo shake. Ele é bem gostoso e super prático para preparar. Com o Lipomax, eu emagreci rápido. Eu não tenho mais aquele pneuzinho que me incomodava e a minha barriga está bem mais sequinha. Eu estou super satisfeita com o meu corpo. Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já a Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é prático, vem assim em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias de Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Diz aí, Cris, para mim o horário meio de imponto. Boa tarde para você. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Enquanto isso, fica aí e liga para a gente. 3307-3951, 3307-3952. A gente está aqui ao vivo para você, por você. Então, liga para a gente. Até já e a gente está de volta.